Fala aí meus amigos investidores de metaverso e criptomoedas, como vão vocês nessa manhã de domingo maravilhosa? A Rádio Caca, que é um dos metaversos mais trabalhados do mundo cripto, são mais de 50 criptomoedas dentro do seu metaverso hoje. Diversas exchanges já tem, terrenos e casas dentro do metaverso da Rádio Caca. Mas assim como todos os outros metaversos, como a Decentraland, como as outras criptomoedas que detêm metaversos, caiu muito e ela vem sentindo os impactos do mercado cada dia mais. Eu sou o Romário, se você gosta desse conteúdo já deixa um like e já seja inscrito do canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Rádio Caca, como que está seu ecossistema, o que é que ela está colocando para dentro nesse ecossistema. Aqui diretamente do Twitter a gente tem a Rádio Caca listando outros projetos. Rádio Caca, a New Crypto on Change Hero, Rádio Caca is Available Now, não sei, está em inglês pessoal. Rádio Caca está lançando a Change.io, tá? E está aqui diretamente uma nova listagem e aí por aí vai pessoal. só botou a call, tem agora um lock demo aí de jogar, tem algumas coisas acontecendo, a plant on, fora as universidades, as empresas que estão entrando nesse metaverso, então acho que a Rádio Kaka no final das contas é o metaverso mais evoluído, o problema é que o metaverso agora deu espaço para a inteligência artificial, a inteligência artificial está no hype, o metaverso ficou ali meio de lado, mas ele continua fazendo parte da web 3.0, então fique de olho quanto a isso, a gente ainda tem grande chance de ver o metaverso explodir na alta, todos vocês sabem que eu, Raul Maru, esse menino aqui que vos fala, tem 1 milhão de Rádio Kaka, e se um dia ela batesse 1 centavo, eu faria 100 mil reais, então fiquem atentos quanto a isso, que é uma boa grana, 1 milhão de Rádio Kaka é uma boa quantidade de criptomoeda também, imagina se ela batesse 20 centavos de dólar, eu faria 1 milhão de reais, seria um cara muito feliz, vamos ver quanto que ela vai bater no futuro, vou falar sobre o topo histórico dela, para a gente conversar sobre possibilidades, vou tirar os indicadores por enquanto e a gente vai bater um papo sobre possibilidades, um vídeo um pouco diferente para vocês, veja pessoal, quando ela chegou a bater o seu topo histórico na Alt Season, ela chegou a bater 1 centavo, tá? E 200, então a gente tem aí uma grande possibilidade dela chegar a 1 centavo novamente, toda a criptomoeda que tem um topo histórico, quer dizer que ela tem uma possibilidade de voltar a testar aquele 1 centavo 200, tá? Foi logo após o lançamento aí, 3 meses, 4 meses depois do lançamento dela na Gate.io, ela lançou na Gate.io e explodiu na alta, os metaversos estavam em alta. Quando você olha para a Rádio Kaka no semanal, aí já fica um pouco mais perigoso, tá? Pode ser que ela dê continuidade abaixo, até porque ela testou a região dos 29, não conseguiu romper e veja, acima dos 28 não tem fechamento de semanal. E aí ela voltou a cair. Se você parar para analisar e você puxar o gráfico aqui em padrões de topos e fundos, você vai ver que ela vem caindo, deixou um fundo, deixou um topo, deixou outro fundo, deixou um topinho mais baixo, deixou um fundo. E aí começou a meio que reverter esse padrão, tentou, mas agora ela volta o quê? Fez um ombro, cabeça a ombro, pessoal. E isso é muito impactante para o trader. Todos nós sabemos que quando tem essa análise de ombro, cabeça a ombro, volta a cair o ativo e aí a Rádio Kaka me faz um ombro, cabeça a ombro no semanal. Não estou confortável com essa posição, tá? Mas vou segurar o preço aí muito tempo ainda. Está tentando deixar um fundo nessa região, o problema é que ela perde a média móvel de 100 períodos. E quando ela perde essa média móvel de 100 períodos, já fica mais perigoso. Ela estava trabalhando acima dessa média móvel de 100 períodos, aí fica bem mais visível no gráfico. Para quem está operando aí o possível ombro, cabeça a ombro, está meio torto, mas é isso aí, pessoal, que a gente está vendo. Está feio também. Vamos ver se ele desconfigura isso aí novamente e volta a trabalhar no âmbito positivo, acima da média móvel de 8, acima da média móvel de 20, tá? Mas por enquanto a gente tem um padrão que não pode ser perdido, que é esse fundo aqui, ó. Vou marcar para vocês, o preço não pode trabalhar abaixo desse fundo de forma alguma, porque senão ele vai configurar sim uma nova tendência de baixo e vai voltar a cair, tá? Perdeu esses R$19.400, é queda, pessoal. Então vamos ficar de olho na Rádio Caca para os próximos dias. Já testou lá os R$19.000, voltou a subir. Vamos ver se ela começa a deixar um fundo para uma nova alta. Até porque ela fechou fora aqui e fechou dentro, quando fechou dentro deu setup, stop lá no topo e veio buscar o quê? O padrão de quem pega ou fechou fora, fechou dentro, depois que perde a linha de tendência central. Você tem um alvo aqui e um alvo na banda de bowling inferior, ele deu alvo, tá? Quando você olha para os indicadores, o MACD está virado para baixo, o estocástico caindo, o RSI caindo. Então a gente tem aí os indicadores também apontando para baixo, situação mais complexa da Rádio Caca, mas se segurar aqui, ela volta a subir. Se perder, é queda aí mais forte, tá? Essa é a minha análise da Rádio Caca, se você gostou, aproveita, deixa o like, torne-se um inscrito aqui do canal. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês e fui, até a próxima.